E aí, pode ou não pode pintar, ou melhor, no termo técnico, colorir cabelo de criança? Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque muitas crianças, elas estão pedindo para os seus pais para terem o cabelo colorido, um cabelo rosa, um cabelo vermelho, um cabelo roxo, um cabelo amarelo, laranja, pode ou não pode? De acordo com a lei brasileira, ela permite que a partir dos 12 anos a criança possa sofrer uma transformação no cabelo, de mudar de forma permanente a cor do cabelo. Então talvez você pense, ah, mas a coloração não contém hidróxido de amônio, a coloração não se mistura com oxidante, então não é prejudicial ao cabelo da criança. Ok, existem tonalizantes, por exemplo, que são de pigmentos diretos, pigmentos já revelados e pigmentos puros, como o Jeans Color, que é da Alfa Parf, como a coloração agora, que é esse tonalizante criado pelo Felipe Neto, que ele é um tonalizante que realmente não contém hidróxido de amônio, ele não se mistura com oxidante, mas ele é um pigmento puro. A questão é, esses pigmentos puros, eles não pegam em cabelo natural. Então se eu simplesmente jogar no meu cabelo aqui, ele não pega, porque o cabelo ele precisa estar preparado, precisa estar descolorido. E como se fala até mesmo no rótulo, que tem que ser uma altura de 10, que é o que algumas empresas até vendem, é muito difícil chegar no fundo de clareamento 10. Você acaba tirando muito dos aminoácidos, da proteína, da camara hidrolipídica, do fio. E existe outra questão, a criança, ela não pode ter o cabelo descolorido se ela não tiver os seus 12 anos, porque o manto hidrolipídico do couro cabeludo ainda não está formado. Então pode ser que desencadeie a partir daí alergias, e essa alergia pode ser que fique pela vida toda. E você sabe que quando você descolora o cabelo de uma pessoa adulta, já existe a questão de arder, de doer e até de queimar o couro cabeludo. Quanto mais de uma criança que ainda não tem toda a sua proteção como um adulto no seu couro cabeludo. Então, se você tiver que aplicar esses produtos, que não contém hidróxido de amônio, que não se mistura com oxidante, mas se tiver que aplicar no cabelo descolorido, aí que está o problema. Porque a criança, ela não pode ter o cabelo descolorido. E, por exemplo, no caso do Felipe Neto, que é realmente alguém que eu respeito, a questão é que o público dele é um público de crianças. Então, é muito perigoso isso. Se descoloriam o cabelo de criança e depois aplicar um produto. É lógico que ele fala que não pode se aplicar, tem que pedir para os pais. E aí é um outro ponto. Realmente, o responsável por isso são os pais. Porque a criança, ela não vai marcar um horário no salão para poder descolorir o cabelo e aplicar a cor. Assim, a responsabilidade maior, é lógico, são dos pais. Porque são eles que levam a criança e eles que vão custear o serviço. Mas existe também a parcela da responsabilidade de quem promove isso. Porque acaba fazendo com que a criança busque, a criança queira. E isso é um problema. Então, nós devemos levar isso muito a sério. Porque o cabelo da criança, ela não consegue passar por todo esse processo. Isso é um fato. Ela não tem resistência para suportar toda essa transformação. Mas eu sou contra os tonalizantes, contra esses produtos, contra esses intensificadores? Lógico que não. Não são de hoje que eles foram desenvolvidos. Existem já por muito tempo. A questão é, você precisa saber em quem tem que aplicar, quem tem condições de passar pelo processo. Mas se uma criança quiser ter um cabelo laranja, um cabelo amarelo, um cabelo azul, não pode então, Alejandro? Existem alguns produtos que são de depósito de pigmento. Que são spray, que às vezes usam e vão para alguma festa, festas de crianças. Mas precisa estar no rótulo escrito ali, destinado a crianças de 4 a 5 anos, de 3 a 8 anos. Então, no rótulo você já vai ter essa segurança. Ok? Isso aqui é um alerta. Por quê? Porque muitos entrarem em contato comigo, é um problema que já está acontecendo. E eu me senti aqui no direito, por eu ter um canal que passa conhecimento para você, cabeleireiro, de poder te alertar quanto a este assunto. E minha dica é o seguinte, você não faça a descoloração, você profissional, não faça a descoloração em uma criança que tenha menos de 12 anos. E se você tiver que fazer uma descoloração global para aplicar qualquer tipo de tonalizante numa criança, num adolescente que tenha mais de 12 anos, mas não seja de maior, que os pais assinem também um termo de responsabilidade. Pois este é um processo químico e toda química pode ser que dê algumas complicações. E é muito importante que você se proteja com respeito a isso. E aí, como foi isso para você? Acontece com você? Algumas crianças já chegaram no teu salão querendo fazer mechas ou querendo fazer alguma cor fashion e você tem que descolorir? Você já falou não? Porque a responsabilidade também acaba sendo nossa como profissional. Porque a gente, ao fazer, a gente assume também a bronca e se compromete com aquele resultado. E isso é perigoso. Então, se já aconteceu com você, se você já passou por alguma saia justa, ou até mesmo se você já fez, me conte aqui. Me curte nos comentários para que a gente possa debater um pouco mais sobre esse assunto. Também me dê o teu like aqui porque é importante para que esse conhecimento, essa informação alcance ainda mais profissionais. Foi muito bom passar essa informação aqui para você e nos vemos no próximo vídeo. E aí